E aí rapaziada do meu canal, tudo beleza com vocês? O vídeo de hoje é o seguinte, como vocês podem ver aí, o vídeo com a Mix E hoje vamos para o que mais interessa Como vocês podem ver, coloquei o escapamento de fortuna E será que ela ganhou potência, rapaziada? No primeiro racha que eu tirei com meus amigos com ela, eu estava com ela toda original O máximo que ela chegou a dar, rapaziada Sem vácuo, só eu sozinho na pista, foi de 126, mano E no vácuo, rapaziada, ela chegou a 129 E agora a gente está com o escapamento de fortuna Só o escapamento de fortuna, rapaziada, não mexe em mais nada E bora ver aí qual vai ser a potência que ela vai dar agora Qual vai ser o top speed dela agora, beleza rapaziada? Aqui então está, rapaziada, o escapamento de fortuna, certo? A única modificação que eu fiz nela até agora, mano, foi o escape de fortuna Vou ligar ela aqui para vocês verem Carnelzão digital, né rapaziada, como vocês estão ligados? Aí, família É, rapaziada, você é louco, velho Agora então bora para o capacete, rapaziada E bora ver aí qual vai ser o top speed dela agora, fechou? Então bora, família É, rapaziada, você é louco, velho É, rapaziada, você é louco, velho É, rapaziada, você é louco, velho 126, família 127 128, rapaziada Vamos ver, vamos ver Ela já ganhou um pouco de velocidade, hein, mano Porque ela não chegava a isso, rapaziada Bora ver, rapaziada Bora ver 126, ela está chegando fácil, hein, rapaziada Isso aí é louco, velho Então escapamentozão Fortuna, rapaziada Já deu uma diferença, hein Porque ela chegou a 128, mano Então se ela passar de 128 Sem vácuo, rapaziada Então, mano, já ganhou uma potência boa aí, velho Mas bora ver Ainda tem chão ainda para acelerar Bora ver Subir de aqui que mata, rapaziada Mas bora Boa hora, hein, rapaziada Não pode deixar cortar o giro Cortou o giro, já era, rapaziada Deixa ela pegar um reto ali, rapaziada No reto ela não anda muito, rapaziada Mas quando pega uma decidinha Vamos ver, é a bora, hein Tá bom, é um reto ali, rapaziada Vamos lá. Vamos lá. Pelo visto ela só deu aquela velocidade na cara, ela decidiu ali mesmo. Olha esse dia que boa. É família, então o top speed de hoje é o máximo aí que a gente conseguiu, velho, foi 128. Olha isso aí. Vamos lá. 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 E depois desse vídeo, já seja o vídeo da Mix com fortuna e sem filtro, mano. Será que vai passar de 128 rapaziada? Será? Então, rapazada, até o próximo vídeo e fui. Tchau. 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 Tchau.